E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é Mário Paiva para mais um tutorial de P-Design Nest Vamos, hoje nós vamos estar fazendo alguns desenhos livres só para a gente tomar ciência das formas que o P-Design tem Vamos aqui em início, retângulo Vamos desenhar primeiro um retângulo Ok? Bom, existem duas maneiras de desenhar esse retângulo ou eu clico e arrasto e vejo o tamanho que eu quero solto, deixa eu voltar ou então com a tecla Shift selecionada eu clico e arrasto ele vem aumentando o uniforme, quer ver? Deixa eu selecionar de novo Desselecionei Com a tecla Shift selecionada ele vem aumentando e fazendo um quadrado Está ok O mesmo funciona Vamos iniciar para o círculo Se eu clicar o círculo assim e puxar ele pode formar vai formar um oval Eu nunca vou conseguir formar um círculo 100% É clicando Opa Deixa eu ir lá no círculo Clicando E arrastando Nunca vai ficar 100% Um círculo Agora, para formar 100% um círculo Eu seleciono Vou em início, retângulo Seleciono o círculo Com a tecla Shift Pressionada Eu arrasto e vai formando o círculo do tamanho que eu quero 100% um círculo Está ok Isso é padrão para todos os outros desenhos Está ok Vamos lá para os outros Eu vou clicar aqui no arco e corda Se eu clicar e puxar ele vai formando Agora eu vou eu solto soltei o mouse Agora eu vou ver onde é que eu quero essa divisão Eu quero aqui Está ok Eu vou dividindo ele o segundo ponto aqui Está ok Ele ficou uma semicircunferência Está ok Vamos de novo mais uma vez para esse desenho Para quem não entendeu Início Retângulo Arco e corda Primeiramente Eu faço o meu arco Se eu manter a tecla Shift apertado ele vai criar uma circunferência certa 100% Soltei o mouse ele vai pedir para mim o primeiro ponto onde eu quero dar um corte nessa circunferência Dou um corte aqui o segundo ponto eu vou dar um corte aqui e ele forma essa figura para mim Está ok Mais uma figura Vamos lá Deixa eu diminuir um pouco Joia Vamos para mais uma forma Início Retângulo Vamos agora construir retângulos ou quadrado com cantos arredondados Se eu clicar e arrastar ele vai formar para mim um retângulo com cantos arredondados Está ok Vamos aguardar Agora se eu manter a tecla Shift apertada e vamos primeiro início retângulo retângulo canto arredondado Eu vou pressionar a tecla Shift e vou arrastar Ele forma para mim quadrados com cantos arredondados Está ok Deixa eu diminuir Joga aqui Vamos lá Início Vamos ver o leque Eu clico e arrasto Está ok Ele pediu para me selecionar o primeiro ponto Eu selecionei Eu quero que seja cortado aqui Está ok O leque ele forma para nós uma circunferência cortada tipo pizza Está ok Vamos deixar Qual que é o próximo Início Início Retângulo O arco O que o arco faz Vamos ver Vou dar um clique aqui e arrastar Eu vou selecionar essa ponta Olha O arco faz Ele tira a parte da circunferência que nós não queremos Vou dar um segundo clique Vamos ver Ele forma um contorno só e a parte que nós não queremos ele tirou Está ok Então essas são as ferramentas principais de desenho do retângulo do círculo do círculo arco do nosso p-design Está ok Agora vamos ver Deixa eu baixar aqui Deixa eu ver aqui Vamos ver o seguinte Cada ferramenta dessa aqui Cada desenho desse aqui Nossa Deixa eu ver o tempo A gente também pode mudar nas configurações do atributo Ok Vou dar um exemplo Cliquei aqui no nosso quadrado com com cantos arredondados Cliquei em atributos Eu vou mudar de 10 para 5 o seu tamanho Ok Ele vai diminuir Também temos essas opções de diminuir direto pelo atributo Ok Vamos Atributo Vamos mudar para 50 Olha o que aconteceu Ele fechou os nossos cantos Vamos de novo em atributo para 30 Aí ele ficou mais arredondado Tá ok Então temos essa configuração pelo atributo também Tá ok Todos eles tem Tá ok Clicamos aqui na pizza Vou em atributo Opa Pizza não Não Me engano aqui Não é todos que tem não É só os que tem os cantos arredondados Tá ok Que tem esse tipo de configuração Os outros não tem não E o quadrado Só os dois quadrados O quadrado normal de canto reto e o de canto arredondado Tá ok Vamos ver Aí Comecei a arredondar os cantos dele Tá ok Então por enquanto é isso Tchau